O que é o Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu? A Leila fica ali desde as inscrições, o pessoal trabalhando lá no escritório, na digitação, na feitura das chaves. Hoje em dia tá difícil, vai aumentando o número de atletas pra digitar aquilo tudo, né? É, fica complicado. E é filiação, e depois é sorteio de chave, imprimir a chave, preparar o cronograma. Mas graças a Deus o cronograma correu tudo no horário, e aí minimiza os erros do árbitro, minimiza a contusão. E o atleta sai contente, porque ele vai lutar no horário que ele foi programado. Fora que a qualidade dos eventos melhoraram, hoje em dia tem uns painéis maravilhosos, medalha, cresceu até o tamanho da medalha, né? É a estrutura de primeiro mundo, né? O pessoal falando assim, nossa, que estrutura de primeiro mundo, mas nós estamos no Brasil, é isso aí. Moisés é um visionário, é um cara que apostou no Jiu-Jitsu, né? E estamos aqui com essa estrutura. Todo mundo critica o nosso trabalho, mas só lutas duras, difícil. Sexta-feira, faixa preta aí, a final do absoluto, o Leandro Loh fez um espetáculo de luta aí, só Moisés. Premiação boa, 29 mil reais contando tudo lá. É, exatamente, a premiação muito boa em dinheiro aí pra galera, pra galera vir lutar, prestigiar aí, profissionalizar, quem sabe o esporte. Aqui só falta meu sonho é chegar aqui, e o Mauro Pinheiro tá reformado essa luz aqui, né? Começou a reforma, mas a luz, né? Tá difícil. Continua difícil, né? Eu também cheguei a pedir uma hora aí pra os caras melhorar essa iluminação, mas quem sabe aí pro próximo aí, mudando o governo agora, vai melhorar. É, o governo, é o... Vamos ver, né? Mas aqui tá no projeto de reforma, né? Ou parou tudo aí? É, eu acho que deve tá indo no projeto, né? Acho que a iluminação deve ser a última coisa que eles vão fazer. A do campo futebol, cara, tá iluminando o prédio lá do outro lado, você viu que maravilha? Eu falei, ô, eu conheci com o administrador aqui, cara, se você botar metade dessa luz aqui dentro, eu vou ficar feliz. É, tem razão, eles precisam melhorar a iluminação aqui, porque pra gente de noite aqui na sexta-feira trabalhar tava difícil. Tá, a gente tava... Até pra filmar é complicado, né? Vamos ver aí. Raul, agradecimento, você quer agradecer a alguém? Quero agradecer a todas as equipes aí que vêm disputando, trabalhando, nos nossos eventos aí também, o pessoal da Nova União aí com o professor Marola, é um cara sempre muito bom pra trabalhar pelo jiu-jitsu, um cara que, pô, a gente sempre trabalhou junto, sempre se deu bem, eu entendo bem o esquema dele, ele entende bem o nosso esquema, já se introsamos bem, trabalhamos bem aqui na Argentina, na Bahia, em todos os lugares, e, pô, agradecer ao pessoal todo de trabalho aí, todas as equipes. Fala então, Raul. Obrigado, eu sei que você tá cansado, só consegui entrevistar o Raul agora por último, já tá desmontando tudo aqui já. Paulo Jesus no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2012, aqui no Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera, São Paulo, aqui com o Raul Vieira. Esse é o homem. Falou, Raul, obrigado aí. Obrigado, obrigado.